Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel e sejam bem-vindos a mais um Minuto Croft. Você sabia que a cantora que aparece na cutscene inicial de Terminator Chronicles existe de verdade? E que seu nome é Cecília Bartoli? Cecília é uma cantora lírica, mezzo-soprano e uma popular intérprete de obras recitais. Ela nasceu em Roma, na Itália e atualmente tem 53 anos de idade. E a nível de curiosidade, em Summer Raider 2 vemos um personagem que tem o mesmo sobrenome da cantora. Marco Bartoli! E você, já conhecia Cecília? Já escutou alguma música dela? Deixa aqui embaixo nos comentários e continue ligado aqui que domingo que vem tem mais. Falou! Aplausos